Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, já me engana O piseiro vai voar Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, já me engana O piseiro vai bombar